É, sou de novo no Typhoon aqui de novo pra passar mais hype que eu já tenho. Como eu tava, tava nesse aqui, né, nesse aqui, esse aqui. Hum, e eu morro que eu vou morrer. Ah, tá no difícil, que eu não vou passar no difícil, não vou passar não, vou passar no fácil. Sou besta. Que eu pudner no tempo em dormir. Tadêtım e e tadê tôm e e tadê tôm e t ты Ing đoam ôi e tê tôm e tadê tôm e e Tadê sommes à né, tadê domm elderly ví d Fin Do new. Tadê dom e e tadêitousum e tadê tón e tadêたông e tAd Oh Quis erro Não vou conseguir passar desse cara É impossível Passar desse cara Oh my Oh my Por que no final eu errei? Sabe que eu vou vir 21 Umas vezes que fica rindo a cara dos outros Tá Mas aqui é outro A ver se eu consigo passar Pelo menos Não, o cara fica com o Ravig Não entendi nada dessa parte Não entendi nada dessa parte Nossa, eu errei isso aí Mas dá pro gasto Mas eu tô patando o cara Ó uma Eu não sei se é uma pessoa Puts, dia 8 Desculpa que eu falo uma palavra Porque eu não sei Foi o mais difícil que eu pensava Eu, o cara tá com o nariz Tá sangrando Mas aí agora não tá mais Depois que eu perdi Estava Naquela parte aí Fica com um negócio no nariz Mas passa aí Mas passa aí Vou ver aí é ruim Uma música um pouco estranha Porque eu não entendi nada Não entendi nada dessa música Não é um ra que ia passar Desse 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 Passe aqui Sete erros Mas tô passando O problema É Nenhum Nenhum O problema É passar Dez erros Nossa Eu ia morrer Hum Nossa Quinze erros Bom 19 Nossa, olha o negócio Deixa eu ficar um pouco quieta aqui Que eu tô tentando passar da fase Peraí 24 erros Eu nem importo com O Z, eu importo pra passar da fase Esse que é o problema O problema é passar da fase Tá, isso aqui Vê Ixi, cadê a foto do boneco E, 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 e Por que o único boneco que está assim? Olha, o papel está rasgado! Nossa, perdi para caramba! 35 erros, essa vez a mulher ganhou... Não, eu ganhei, mas a mulher me matou! Não sei, porque só 35 erros! Mas dá para gasto? O importante é ganhar? Nunca vi essa música! Mas é bonitinha! Dá 7 erros, mas dá para gasto! Vou fazer uns 20 erros! Tá, 14 erros! A gente está com 35! Eu não quero tirar até 35 erros! De 9 erros! Tá! O importante é ganhar, né? Porque não importa, tem que perder! Meu Deus do céu! Tô perdendo! É, vamos logo para o último! Que a gente já passa mais rápido que já temos! Né? Assim! É! 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 Eu sou péssima pra cantar Acho que vou parar de cantar as vezes Tô sendo péssima pra cantar E eu falo que ia parar de cantar e eu tô cantando Vamo pra cá Por que tá aparecendo a menina? Eu nunca vi esse daqui Zero erros Ah, aqui era pra aparecer aquela menina lá Sem a capa, né? Era pra aparecer Oito erros Ele que tá cantando A roupa do Papai Noel era pra dizer assim Do cara Ah O bonequinho podia ficar com a roupa de Ele podia ficar com a roupa de Natal Porque ele não Acho que ia ser fazer a roupa dele Não tem dano nem nada Sabe essas pessoas aí? Por que estão cinzas? Era pra ser Se alguém percebia Sabe no canto lá No canto de um cara ali Tem o limão É O limão E o limão Vou terminar aqui, tá? Aqui a parte 3 Da parte 3 Tchau Tchau